Paula Rodrigues, desde o comecinho da manhã, já tá aqui, ó, atenta a tudo que rola nas estradas de São Paulo. Aninha, já tá caótico mesmo? Ó, eu já falaria isso aí, já usaria esse termo, caótico, porque sempre há uma expectativa de movimentação muito grande, né, nessa semana que antecede o ano novo, em especial pro litoral. Eu imagino que o nosso ouvinte já tá indo pra praia falando, ah, sabia, né, que seria desse jeito, porque, olha, a Serra de Ubatuba, a rodovia Oswaldo Cruz, eu vou começar lá de cima e depois eu vou descendo, já tá bem parada, do meio da serra até o acesso ao centro de Ubatuba. Na semana passada, a concessionária da rodovia dos Tamoios liberou um novo acesso pra você já entrar na Rio Santos direto pra Ubatuba, sem ter que passar pelo centro de Caraguá. E isso deu uma aliviada na rodovia dos Tamoios, que agora tá andando muito bem, só que a Tamoios, além de tudo, é pedagiada. Então, mesmo quando ela tá fluindo bem, tem gente que prefere ir direto pra Oswaldo Cruz. Por quê? Além de pagar pedágio, você depois tem que pegar uma Rio Santos inteira, se o seu destino é Ubatuba. E é aí que mora o perigo. A Rio Santos tá muito ruim pra passar pelo Massaguaçu, Tabatinga, Maranduba, Lagoinha. Tá muito complicado. Então, o que eu recomendo? Se você vai pra Ubatuba, pega Oswaldo Cruz mesmo. Agora, se o seu destino é Caraguá, vai pela Tamoios. Tem o pedágio, mas você não encontra lentidão por ali. Ficar parado no carro com criança, gato, cachorro, né? É ruim com o sol que tá fazendo hoje. Quem tá na Mogi Bertioga, de um pouco antes de Biritibuçu até o fim da serra, vai com bastante lentidão. Depois, quando entra em Bertioga, tá melhor. E pra vir pra São Paulo, tá vazio. Só vai ter você. O caminho tá tranquilo. Agora, pra chegar a essas rodovias que descem pro litoral norte, a gente tem duas opções saindo de São Paulo. Dutra e o corredor da Ayrton Senna e Carvalho Pinto. E como diria o outro, Olopato, ambas as duas já têm lentidão. A partir de Jacareí, a coisa vai complicar. Tanto pela Dutra... Ambas as duas, porque a lentidão é grande. Exatamente. E é mais ou menos no mesmo pedaço. De Jacareí até São José dos Campos, onde você já tem ali um primeiro acesso pra descer em direção a Caraguá. Então, tanto faz. Vai pela rodovia que você conhece mais, que você já tá mais habituado, porque Dutra e Ayrton Senna estão complicadas. Indo pro outro lado do mapa, aí já tá tudo tranquilo. Fernando Dias, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo, Raposo, Regis, Bittencourt, não são destinos tão procurados nessa época do ano. Então, quem tá indo pra esses lados do interior de São Paulo, vai bem. Sistema Anchieta Imigrantes. Tá com a operação descida, tá com bastante lentidão, mas aí eu vou deixar pra quem tá com as informações mais atualizadas, contar aqui pro nosso ouvinte qual que é a situação agora. A gente tá aqui com o Márcio Vono, que é o coordenador de tráfego da Ecovias, que é responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes. Tudo bem, Márcio? Bom dia pro senhor. Olá, Ana. Olá, Vitor. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Qual que é a situação, então, agora aqui? Vamos atualizar o trecho de lentidão. Pelo que a gente tá vendo aqui no mapeamento, já tá bem grande, né, Márcio? Isso. Já estamos com uma descida muito intensa. Nesse momento, sentido litoral, estamos com três pontos de lentidão. Na Imigrantes, desde a Praça de Pedágio até o quilômetro 43, que aí é o trecho de serra da rodovia dos Imigrantes. Ainda falando em sentido litoral, temos a Anchieta, que tá congestionada do KM 26 ao 31, que é na altura da Praça de Pedágio. E já na Baixada, na Cônigo Domênico Rangoni, do KM 266 até o KM 248, que é bem onde dá acesso a Rio Santos. Então, temos esses três pontos de lentidão, sentido Baixada. E sentido Capital também, estamos com um volume de veículos bem considerável também. Nesse momento, como nós estamos na Operação Descida, e a Operação Descida, nós destinamos sete pistas em direção à Baixada, e somente a rodovia dos Imigrantes, sentido Capital, estamos com um volume considerável. Então, sentido Capital, nós temos nesse momento aqui a imigrantes com congestionamento do KM 61 ao KM 48. Então, os usuários que estiverem condições, que estão destino a São Paulo, e tiverem condições de postergar sua viagem por um momento, no período da tarde, terá melhores condições de tráfego na rodovia. E qual que é a tendência para quem quer descer a serra? Qual que é o melhor horário? Amanhã deve estar mais tranquilo, porque muitos ouvintes estão nos acompanhando, ou já de dentro do carro, fazendo esse trajeto, ou muito provavelmente estão se planejando aí para descer e passar alguns dias no litoral sul de São Paulo, curtindo o Ano Novo. Tem algum momento que deve ser menos pior, Márcio? Isso, Vitor. Na nossa programação, nós estamos considerando o período do Réveillon, do dia 26 até o dia 30, teremos um volume bem grande, bem considerável de veículos em direção a baixada. Então, falando sobre hoje, nós temos essa contagem, essa volumetria de tráfego, ela deve começar a baixar após as 20 horas. Então, quem tiver condições de viajar após esse horário, ou até mesmo na madrugada, terão melhores condições de tráfego. Amanhã, sexta e sábado, teremos um cenário bem parecido com o de hoje, então um fluxo bem concentrado a partir das 6, 7 da manhã. E aí, é lógico, amanhã a tendência é aumentar ainda mais esse volume, ele vai se estender até mais tarde, até às 0h, e a madrugada acaba sendo a melhor opção. Então, hoje, falando sobre hoje, as melhores condições após as 21 horas. Inclusive, a gente conversou aqui um pouquinho antes de você entrar no ar, Márcio, e no ano passado, pelo que a gente está observando, foi algo bem parecido, né? A gente teve a virada de ano de sábado para domingo, e ao longo da semana, a gente foi pego de surpresa por um fluxo muito dividido de lentidão, né? Ao invés da gente ter muito carro viajando na quinta e na sexta, principalmente, eu me lembro que a sexta foi um dia bem tranquilo, né? Dentro do que o sistema de manchete imigrantes tem de tranquilidade, não é vazio, mas não estava congestionado. Agora, segunda, terça, quarta, foram dias, assim, de longuíssimos congestionamentos, como a gente está vendo agora. O senhor acha que a tendência é essa também para esse ano? Sim, acredito que a tendência é bem semelhante ao ano anterior. Então, no dia primeiro, já estaremos com a operação subida em vigor. A partir da zero hora, já vamos montar a operação de retorno, né? Que é a operação dois por oito. Isso deve se estender por todo o dia até a zero hora do dia primeiro, entre o dia primeiro e o dia dois. Já no dia dois, considerando que é um dia útil, então, para a gente é um ponto de atenção, porque nós teremos um volume ainda muito grande de subida de veículos, no sentido capital, porém, como se trata de um mês de férias, também teremos um fluxo de descida bem considerável. Então, estaremos atentos para poder colocar a melhor operação em vigor e tentar prover aí a melhor fluidez de tráfico no sistema enchente imigrante. E para a operação descida agora, nos próximos dias, vai ficar direto até o dia 30, com sete pistas no sentido litoral e três no sentido capital? Isso mesmo. Nossa programação até o dia 30 fica no esquema sete por três, operação descida. Consiste na descida das duas pistas da rodovia Anchieta, mais a pista sul da rodovia dos imigrantes, e sentido capital, somente a rodovia dos imigrantes, pista norte. Então, nossa programação até o dia 30 é ficar nesse esquema operacional com o destino do... priorizando aí a descida da serra nesse formato. Márcio, tem ouvinte aqui participando e mandando um questionamento para o senhor. Vou colocar aqui, aí o senhor responde. Bom dia, Vito. Bom dia, Aninha e todos da equipe técnica. Aqui é o Marcos de São Vicente. Vou mais fazer uma reclamação em relação a Ecovias com o sistema enchente imigrante. Não dá para eles fazerem operações só privilegiando outras pessoas, sendo que o litoral paulista tem 2 milhões de habitantes. A gente é muito prejudicado com o trânsito com essas operações descida e subida. Está na hora de eles investirem 1 bilhão que eles recebem na rodovia. Essa é a minha reclamação. Essa época do ano, vocês não devem receber nenhum comentário diferente desse, né, Márcio? Porque fica difícil de agradar a todos, porque tem um volume de tráfego de descida muito grande, mas o nosso ouvinte tem uma ponta aí de razão, né, porque tem ainda muita gente que sai diariamente da Baixada Santista e vem para a capital paulista para trabalhar, só vai parar no fim de semana mesmo, né? É, isso mesmo. Nós recebemos esse tipo de crítica, e assim acho que é importante deixar claro que a gente acaba não priorizando, né, não é beneficiando um público ou outro, e sim a gente observa a volumetria de tráfego, né? Nós temos hoje um volume para esse final, para esse período, nós temos contagens de até 9 mil veículos hora descendo em sentido baixado, enquanto subindo 2.500 até 3 mil veículos. Então, realmente a gente monta, nós montamos as operações observando esses parâmetros técnicos. É lógico que a gente sabe que nesse período é mais crítico, a gente conta com a compreensão dessas pessoas nesse momento, mas de maior volumetria, sentido baixada. Aquelas pessoas que têm condições, é lógico que o trabalho permita ele negociar com a empresa em home office, seria uma alternativa. É lógico, sabemos que tem outros tipos de atividades que não permitem esse tipo de trabalho, mas quem tiver essa condição de negociar com a empresa, acredito que será mais fácil de, ao invés de ficar na rodovia, né, ter que sair mais cedo de casa, que encontra melhores condições de trabalho. Então, e para quem realmente tem a necessidade de subir a serra, antecipar um pouco o seu horário de saída, para não ter nenhum previsto ou perda de horário com a empresa. E qual que é a previsão feita pela Ecovias, Márcio, para a movimentação? Quantos carros devem passar de ontem, que começou essa operação já descida, para o ano novo, até o fim, no dia 2? Isso, nós estamos considerando um volume de até 740 mil veículos, considerando só esse período do Réveillon. Nós estamos acompanhando diariamente essa contagem já, estamos num acumulado de 128 mil veículos que já seguiram o sentido litoral. Só nesta última hora, mais de 7.400 veículos se dirigiram em direção à Baixada. Essa volumetria de tráfego, esse volume, essa contagem, nesse mesmo teor, ela deve se estender até às 8. E é isso, nós temos uma operação que realmente tende a chegar nessa previsão de 740 mil veículos. No Natal, nós tivemos um volume até acima do planejado, estava planejado 450 mil veículos, circulou nas nossas rodovias 455 mil veículos. E o sistema Anchieta Imigrantes, ele é condicionado, ele acaba tendo a sua operação de acordo com as condições climáticas. Quando você tem um período de sol como esse que está acontecendo, a tendência realmente é atingir essa volumetria considerada para tempo ótimo de até 740 mil veículos. Entendi. Márcio, o senhor acabou de dar vários e vários números sobre a movimentação no sistema Anchieta Imigrantes. Recentemente, a gente trouxe uma reportagem aqui no Manhã Bandeirantes mesmo com esses números, a média diária, a média aos fins de semana, em feriados também, e mostra que o que suporta, mesmo sem intercorrência alguma, sem acidente, sem nada acontecendo na via, essa média que suporta o sistema acaba sendo ultrapassada quase sempre. E em dias mais movimentados como esses, aí a situação fica praticamente insustentável. O sistema Anchieta Imigrantes, o ouvinte até comentou aqui, algum tipo de investimento. O senhor, como coordenador da Ecovias, já pensa em algo que possa ser feito para evitar esse estrangulamento natural e que é perceptível que vem acontecendo? Hoje, em operações, essas são as operações que nós temos vigentes no nosso sistema, falando em operações rodoviárias, nós temos três modalidades, aliás, quatro modalidades de operação, que é a 5x5, a operação normal, a operação 7x3, que é a operação descida, a operação 2x8 subida, e uma operação especial, que nós chamamos de 4x6, que ela tem de um alto volume de tráfico descendo e também um alto volume de tráfico subindo. É lógico, ela tem as suas limitações técnicas. Hoje, falando em novos investimentos, a Ecovias está à disposição do governo do estado, se entender que a Ecovias pode fazer uma obra que possa melhorar a fluidez de tráfico, a Ecovias está à disposição, já se colocou à disposição e, de qualquer forma, antes que isso aconteça, a gente trabalha para tentar promover o melhor fluidez, segurança para os nossos usuários. É lógico, a gente considera esses pontos, esses pontos relacionados à limitação da rodovia, considerando parâmetros técnicos onde eu tenho um tráfego perfeito. Nós sabemos que hoje, quando eu falo em tráfego perfeito, é uma rodovia sem ocorrências de acidente, sem aqueles pequenos acidentes que acabam causando esses gargalos na rodovia. Então, quando eu tenho as pessoas rodando de forma correta, mantendo a distância do veículo à sua frente, motociclistas, motociclistas tendo maior cautela, né, e que evitem esses pequenos acidentes que acabam, acaba virando uma bola de neve, acaba realmente gerando um gargalo na rodovia e prejudicando a fluidez de tráfego. Pois é, e essa é uma... Agora, o fim de ano é uma época excepcional, mas a gente recebe reclamações praticamente todos os dias, porque quando não é uma operação especial por causa do fim do ano, do verão, é uma operação especial porque tem uma obra na Anchieta, por exemplo, aí bloqueia toda a Anchieta, sobe caminhão, ônibus, carro, todo mundo pelo Imigrantes, passou da hora do governo do Estado, junto com vocês aí, né, Covias, planejarem uma ampliação do sistema Anchieta Imigrantes, porque para muita gente isso daí é um bate-volta, é o caminho do trabalho de todos os dias, né, e está muito estrangulado, está muito lotado, e já faz tempo que a gente está falando sobre esse esgotamento, né, Lopato? Fora que em alguns pontos, Ana, como, por exemplo, ali passando por São Bernardo do Campo, o sistema Anchieta Imigrantes virou, na verdade, avenida, né, as pessoas passam ali para ir de um canto para o outro da cidade, então o fluxo é muito grande, nós tivemos, inclusive, o prefeito de São Bernardo do Campo aqui reclamando dessa situação, falando em possíveis medidas, o governo do Estado de São Paulo planeja, mas aí é muito longo prazo, reativar a trem que faça Baixada Santista São Paulo. Isso só depois do trem Intercidades Campinas-São Paulo, que também vai sair do papel, né, o leilão, a abertura do envelope deve acontecer agora no começo de 2024. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Márcio Vono, coordenador de tráfego da Ecovias, muito obrigado pela sua participação, qualquer nova informação, qualquer intercorrência no sistema Anchieta Imigrantes, pode entrar em contato conosco. Obrigado, Márcio. Um abraço. Agradeço, estamos à disposição. Boa semana.